Então, todos nós somos inclinados à gula, todos nós somos inclinados à avareza, muito inclinados à avareza, todos nós somos inclinados à preguiça, que não significa dizer que você está parado, preguiça não é letargia. A preguiça é o seguinte, a preguiça é um tipo de tristeza que você sente, não sei por que eu estou usando esse copo comigo, a preguiça é um tipo de tristeza que você sente por perceber o trabalho que vai dar para alcançar o bem. Então, você tem um bem e você tem o trabalho que vai, o sacrifício necessário para alcançar o bem. Você olha aquele sacrifício e aquilo lhe causa uma tristeza, isso é o que a gente chama de preguiça. Essa tristeza pode se manifestar ou pela letargia, você ficar parado de não fazer nada, ou em você fazer tudo menos aquilo. Então, tem gente que diz assim, eu não sou preguiçosa não, porque eu não paro. Aí, quando você vai olhar, a pessoa tinha que, sei lá, ela tinha que digitar essa página, ela ficou olhando, aí a preguiça bateu, ela foi varrer a casa, lavar a louça, foi visitar um parente, levantar um prédio, bater uma laje, ela passou o dia fazendo tudo. Depois, passou uma semana, passou um mês, mas ela não fez aquilo ainda. Ela não fez aquilo. Você está trazendo uma nova compreensão de preguiça para tantos de nós, não é? Todo mundo, eu também. Tem hora que o cara olha e fala, cara, eu estou sendo muito preguiçoso. A hiperatividade, ela pode ser uma manifestação da preguiça. Ninguém se liga nisso, não é?